Leonardo e Zé Felipe, os dois do mesmo jeito. Vivem num mundo que ninguém vive. Os dois vivem num mundo de... Encantado. Vocês são tudo loucas, vocês são doidas, quer ir pra cá, quer ir pra lá. A gente é calma, a gente pensa, né? Nós somos o alicerce, vocês é o resto da construção. Se dão o vento, vocês caem, a gente fica. Gente, mas... Gente, mas é porque Leonardo, ele é o seguinte. Ele é muito bem resolvido. Eu queria ter 1% nesse sentido. A mala que ele leva pra Las Vegas, ele leva pro Pantanal. E a mesma mala que ele trouxe pra São Paulo. Não, não tem sinal, só troca as roupas sujas e põe as roupas. Eu fico um dia arrumando mala pra organizar isso, aquilo. E não usa nada. E não usa nada. É verdade. E ele é muito... E dentro da mala dele tem sal, tem pimenta, tem limão. Tem tudo, porque aquela comida do avião é aquela bosta. Você leva sal, pimenta? O Romeu, que é o personagem, a gente chama ele de pombão. O bicho tem uma jeba, que é um jumento. E aí, meu irmão, o cara... Mostra o dedo desse menino. Vem cá, mostra o teu dedo aqui. Vem que o Brasil visse o dedo desse rapaz. É um dedo. O mundo visse esse dedo. Mostra o dedo. Mostra. Olha aí, gente. Gente, pelo amor de Deus. Eu vou mostrar o maior que eu tenho, ó. Aí a diferença do maior que eu tenho é pro dedo desse animal. Meu Deus do céu. Isso aqui é um dedo. Vontade de beijar. Vontade de beijar. Não, fiquei com vontade. Fico com vontade. Fico com vontade de beijar, pô. Isso tem que bater continência. É um senhor dedo aí. É um puta dedo. É um senhor dedo. Tem que respeitar aí, meu irmão. Respeite o dedo. E a pomba? Imagina a pomba. Imagina a pomba, hein? E aí o Bruno entrou, cara. Você pode mandar um recado pros moleques da sua escola que achavam que você era baranga, que agora você está mó maravilhosa e capa de revista? Por favor, manda um recado pra eles. Mandou de corno, chupa. Compre o Olifãs agora, seus panacas. Vai lá, seus arrombados. Aí, ó. Olha aqui. Sensacional, cara. Mas enfim. E tudo isso em São Miguel ainda. Você não tinha saído de lá. Então. Aí eu me tornei, fiquei loira. Aí já, a hora que eu saí do salão, eu falei, meu Deus, eu sou a Britney Spears. Tô arrasando. Já saí, tipo assim, nossa, já incorporou a pomogínea em mim. Eu falei, eu nasci pra rebolar. Nasci pra ficar pelada. Vamos pro cabaré. Não, mas calma aí. Mas você já pensou em ficar pelada ali? Vamos pro cabaré. Ali já esquentou a perereca. A autoestima. Não, a autoestima foi lá. Eu me transformei. Eu falei, gente. Mas o negócio... Você tem que pensar o seguinte. Siga o seu coração sempre. Se o seu coração disser assim, vá, você vai. Agora você tem que lembrar o quê? Você tá com uma filha linda nos seus braços. Que mais é mãe? Você tá com um casamento recente nos seus braços. Que tá indo muito, 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 muito bem. Você tá com uma nova família. Você tá ganhando a sua grana. Lançando os seus produtos, esgotando tudo. Às vezes tá tudo tão bem. E a gente vai lá só pra procurar sarna pra se coçar. É, isso é verdade. Então, às vezes tem que medir. Não, eu quero porque eu quero engolir o mundo com água e coisa. Tá, mas às vezes você já tá engolindo o mundo do seu jeito ali. Entre nas suas doses e não se afoga. E às vezes também a gente indo, assim, devagarzinho, né? Indo tranquilo. Meu amor, só que não tá devagar. Você veio pra ficar. Você já... Acredita. Eu não vou ficar rasgando seda à toa. Quando o Brasil dá coroa pra alguém, não é coroa comprada, ele dá. Acabou. Quando o Brasil diz assim, eu quero, eu quero. Não adianta. Pode falar. E a gente fica muito olhando pra reita. Mas quando o povo quer, quando a maioria quer, já era. Então, a sede de sua coroa, mulher, vai brilhar. Você vê que lá no The Noite ninguém é putanheiro, né? É fraco. Que que é isso? Que é isso? O aniversário do Danilo que eu fui, você tá brincando. Mas todo mundo fala que ele é Gui, né? Que ele não pega ninguém. Os advogados, advogadas. Mas não, mas fala na boca pra fora, irmão. E os advogados? O que que é aquela festa? Os advogados no podcast, ali, ó, na... O dia que ele vê aqui, eu falei, Fátio, foi uma das... Acho que foi uma das festas mais legais que eu fui na minha vida. O aniversário dele. Foi demais, pô. Foi demais aquilo. Botou o inferno no céu. Eu cheguei, juro por Deus, eu cheguei. Tava o ratinho, a mama brusqueta, não sei mais. E a Luizambiel. Tava demais. Foi demais isso, cara. Foi que demais isso, mano. Caralho, é maravilhoso, né? Eu não acreditei. E o Kim Kataguiri, parceiro, que merda essa, mano? Caralho, que porra. Aí ele veio o Danilo desropando, cara. Na parede com o Luizambiel. Você fala, mano, é um deputado da banheira. Vai lá pra cima, já sobe bola, sobe. Cara, que isso, cara. Nossa, mano. Depois demais, depois demais. Eu, em Morgado, que não é bebê, meu irmão. Todo mundo ficou ruim. Não, você não tá entendendo. Eu fico muito feliz com a geração de hoje, isso tá muito diminuindo o meu corpo. Minhas regras, todos esses movimentos que a gente tá vendo nas redes sociais e tudo mais. Que é isso, assim. O que que é o belo? O que que não é o belo, né? Só mesmo a Graziane sabe o que que é o belo. Mas é... Piada merda. Caralho. Piada merda que vem agora. Eu não vejo essa chegando. Eu não vejo chegando. Eu saí. O cérebro. É que nem pum, sai. Aí... Mas... Aí a psicóloga do colégio viu que eu tava só fazendo merda. Eu tinha sido expulso. Virou pra minha mãe e falou, bota esse garoto no teatro, porque ele leva jeito. E aí com 16 anos... É, porque eu inventava histórias. Eu só queria bagunça. Eu não queria saber de colégio. Com 16 anos eu entrei pro teatro. Aí logo com 6 meses de curso eu fui chamado pra fazer uma peça chamada A Aurora da Minha Vida. Igual quem toca violão. A primeira música era do Led Zeppelin, Sail Away to Heaven. A Aurora da Minha Vida. Todo mundo na minha geração começava a fazer essa peça. A Aurora da Minha Vida. A Aurora da Minha Vida, não. O Alves de Souza. Uma piada do seu avô. Meu avô, querido. Meu avô completou agora 60 anos de casado ele com o vovó. Aí ele chamou o vovó pra comemorar. Vamos comemorar. Ah, os 60. Ela falou, que jeito? Ele falou, vamos fazer igual quando a gente tinha 19 anos. A gente vai embaixo da árvore. Tu segura com a mão na cerca e eu levanto teu vestido e soca a rola. Ela falou, vamos. Chegou embaixo da árvore. Ela colocou a mão na cerca. Ele levantou o vestido. Os dois começaram a se tremer. Fudendo, deu três minutos. Ele gozeia aí, ó. Não era a rola que tu queria, filha da puta. Tá aí, teu aniversário. Toda se tremendo. 19 anos tu não tremia desse jeito, não. Ela falou que a cerca não era elétrica, né? Ela me dá o apelido de biscuit. Super aleatório, né? Ela me olha e fala, e aí, meu biscuit? Como tá tudo? Meu biscuit, você precisa vir pra Portugal. Passaram os dias comigo. A gente vai tomar uns belos vinhos. Eu acredito que ela falha exatamente assim mesmo. Juro. Caramba. Maravilhosa. Aí a gente fazia filme, 12 horas de trabalho. Eu terminava ela. O que você vai fazer agora, biscuit? Aí eu acho que eu vou pra casa toda o texto de amanhã. Não, biscuit. Meu motorista tá chegando com o Pedro. Vamos ali tomar uma bebida ali. Tipo eu, tá bom, Luana Piovani. Óbvio que eu vou com você. Você é uma gênia. Aí eu entrava no carro, motorista. E a secretária dela, toda a equipe. Gente, que loucura. Luana Piovani, senhoras e senhores. Chegava no bar, a gente loucaça, assim, com aqueles copos de cerveja e de requeijão. Virando, assim, eu olhava. Gente, eu tô com a Luana Piovani bêbada no bar. E ela que me trouxe. E ela que me convidou. E ela contando as histórias. Aí quando ela era e o Pedro junto, que eu tive a honra de viver isso, velho, porque eu amo o Pedro e uma Luana. Era animal os dois juntos. 4h19 é o horário que eu acordo. Horário quebrado pra quebrar meu metamodelo. É, porque 4h20 é de maconheiros, tá ligado? Só por causa disso, né? É, você é maconheira? Não, mas esse negócio... Você perdeu saúde, cacete. Você não sabe? Não tá ligado isso aí? Não, tô ligado. Não, por que é que é de maconheiros? Vamos perguntar pra quem entende. Alguém é maconheiro aí? Não, mandíbula. Mandíbula, você sabe por que esse número tá relacionado com maconheiros? Eu não tenho ideia. Também não tem. Pesquisa aí no Google pra gente, por favor. É mesmo assim? 4h20 é o horário de maconheiros? Então assim, a galera gosta de encher o saco, o saco, o saco. Véi, aprende graça. Fala todo dia. Por exemplo, é só você ir no YouTube. Todo dia você vai me ver lá 4h59 da manhã. Há anos eu tô fazendo isso. Eu já bati um recorde de madrugada, véi. 125 mil pessoas ao vivo. Eu falo, o que esse povo tá fazendo aqui, mano? 4h59. 4h59, né, mano? Mas é o que eu tô te falando. Aí você me pergunta, mas por que você faz 4h59 da manhã? Não tem nenhum xarope que acorda essa hora. É, quem tá lá é porque quer ver. Os maconheiros, você falou, acorda 4h20, já fuma o beck e vai dormir. Não fica acordado até 4h59. Fui mais gordinho quando eu era pivete, 16 anos, eu tive tetinha. É ruim, né? Nossa. Eu ficava triste, mano. Eu não gostava de tirar camiseta, tipo, nas viagens de escola, assim, tá ligado? Todo mundo entrando na cachoeira e eu lá de camiseta. E sempre o gordinho finge que... Não, não gosto de água. Mentira, é que ele não quer tirar a roupa, tá ligado? Você pode ver, todo o rolê de escola ou festa vai estar sempre o gordinho. Ou ele finge que caiu na piscina, assim, pra fingir que... De roupa, de roupa, é. Não, cai, cara. Os moleques me empurraram. Mas, gordinho, a gente sabe que você não tira a roupa porque... Mas o que eu pago pau é quando o gordinho não tá nem aí. Exatamente. Eu tinha uma... Então, isso que eu ia falar, mano. Eu ficava triste porque eu tinha essa fita. Eu tinha vergonha, pá, não gostava. Porque, mano, até meio traumatizadão. Hoje eu sou meio traumatizado com bagulho de comida. Se eu como muito, eu já fico... Nossa, não, pá, tô... Sério? Não, amanhã eu vou comer só. É, tipo, eu sou meio assim, tá ligado? Que é um bagulho muito ruim pra mim. Eu me martirizo muito com essa fita porque eu fiquei meio... Fiquei tristão nessa época. Mas...